Olá meus amigos Califórnia nos quero também agradecer a inspiração do dia a dia só chamo de Chica Tripa porque tenho carinho por ela. Obrigada e obrigado a todos. Regina Formigos Divas e Poderosas Tato Deus e Belo Mery Alptia Sol Cida Empoderada Cantinho da Sergipana Carla Lira Gladiador Responde Paulo Canal Diário Mundo de Bela e Más Aventuras de Maria Letícia Osana Vieira Variedades Tita Silva Patrick Gameplay PR7 Fox Príncepidos e Outubers Deu Grilo na Cozinha Erka Cavalcante Vitinho Little Boy Sônia Abreu Crochê Animix Maria Salarines Emanuel Cantor Roberto Dida Zueira Animes Azedou Games Top na Estrada e Outros Porque se eu falar em monte de amigos Eu vou ficar rouco Que eu fico bizonhado de tanto digitar palavra por palavra Osana Vieira Variedades Cláudiana Laços E tiaras E mil e uma utilidades Que eu ia esquecendo Então muito obrigado Tropas dos Games Que estão Me dando uma força Top das Galáxias Rotina Alecristina Igor Das Ex E Pridas Ex Cleo Lima Também Aurelio Niebja Torres Gata Gótica Descomplicado X E Divas E Poderosas Acho que eu falei D mais KKKK Então muito obrigado E vamos bater a mil inscritos Então e só isso E fala sério Wilson E fui